Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos vive coçando saco. Estamos aqui com a assistente social, a Denise, do Craso Distrito dos Barnabés, que vai contar pra gente aqui um pouquinho dessa situação da Ledezena, que vive aqui no CSU. Denise, quais são as providências que foram tomadas? A dona Ledezena, ela fica no espaço público, né? No município a gente não tem nenhum abrigo, então ela tem direito de ir e vir. Então ela está aqui situada no espaço público aqui do CSU. Já foi mandado pro Ministério Público, inclusive, uma orientação por parte deles, porque tem um abandono da família, né? A família já foi contatada, eles não querem estar no momento com ela. E pro próprio desejo da Ledezena, ela fala que ela não estaria se adaptando novamente a morar com a família. Então essa semana, devido ao frio, né? A chuva, nós fizemos uma proposta dela estar indo pra uma pousada. Ela falou que ficaria só em torno de uns 30 reais, nós não encontramos nenhum nesse valor. E aí ela optou em ficar aqui e nós tentamos conseguir, estamos, né? Conseguindo uma alocação lá no Barnabés, cujo ela também falou que ela não vai por ser muito longe. E ela recebe um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Então o valor desse benefício, ela teria condições de se manter numa alocação e com a questão da segurança alimentar. Porém, dentro, históricos, né? Porque eu tô aqui há pouco tempo, só há quatro meses, históricos dos munícipes, já tem uma situação já bem antiga e que todos os lugares que ela passou fazendo essas alocações, ela teve alguma dificuldade de relacionamento. Então quando citamos o nome dela, tem essa questão da alocação. A senhora Denise, mas o fato dela ser vizinha da promoção social não incomoda vocês? É que a gente trabalha como técnico, como assistente social, né? Então a gente conhece todas as leis, tudo dentro da área social que poderia ser feita, está sendo feito. Vocês estão tomando providência? Providência. Tanto é que a gente tá esperando, aguardando orientações e decisões do Ministério Público. Denise, uma internação voluntária não é cabível? Ela não quer ser internada, ela não quer pra nenhuma instituição, né? E nós não temos um lado médico pra interditá-la. E hoje em dia não se existe mais manicômio, né? Então a proposta é exatamente... Mas a experiência que você tem, pelo diálogo que tem com ela, você acha que existe algum distúrbio, alguma coisica? É a formação que eu... as informações que eu tenho. Inclusive ela tinha, segundo ela, passava com o doutor Francisco, né? No CAPS 2 já foi verificado, foi constatado e ela já há 20 dias não tomou a medicação. É uns casos como esse que reforça a necessidade de ter um CREAS? Com certeza. Com certeza. Apesar que hoje em dia o CREAS não é mais responsável por moradores de rua, né? Se chama um processo chamado Centro Pop, que cuida só de morador de rua, né? Que aí já não tem um vínculo familiar, você não tem contato mais nenhum. Mas o CREAS já ajudava pelo menos pra limpeza e gênero pessoal durante o dia, né? O CREAS não tem essa responsabilidade, também não. O CREAS é só pra quê? O CREAS é na realidade quando é rompimento de vínculos, que é o caso dela. E aí ela vai estar trabalhando juntamente um fortalecimento de vínculo com a família, pra tentar que essa família venha a se unir novamente. Deu pra entender mais ou menos? Entendeu. Agora, no caso da Ledezena, precisa, se for o caso, tá sendo interditado, mas tem que ter um aldo médico. Delícia, se porventura acontecer alguma coisa com a integridade física dela, ou até um atentado contra a vida dela, a responsabilidade é de quem? Dela mesma, tá? Porque ela não foi interditada, ela tá num espaço público, é como se fosse outro morador de rua, né? Ou numa rodoviária, ou numa praça, ela tá num espaço público. A nível social, a nível de município, nós estamos respaldados porque nós fizemos o quê? Tanto nós quanto a assistência social do hospital, já fizemos um ofício, aguardando a decisão do Ministério Público. O sistema deixa vocês de mão atada, né? Vê uma situação dessa, né? O sistema como um todo, não é o município de Juquitiba, é o sistema geral. Exato. Tranquilo, então. Denise, muito obrigado pela informação. Ledezena, fé em Deus. Ah, então, Guto, eu gostaria de falar também...